O assaltante entrou livremente no Hospital Infantil Lucídio Portela ontem pela manhã para roubar exclusivamente a arma do vigilante particular que presta serviço no local. Armado, ele pede informações e depois rende o funcionário. Observe pelas imagens das câmeras de segurança do hospital que o assaltante chega às 10h12 da manhã em uma motocicleta. Ele entra no hospital e vai até a recepção. Em seguida, parece pedir informação e sai. Do lado de fora, mexe no celular, fica cerca de dois minutos na calçada, chega até a encostar na parede. Logo depois, ele entra novamente como se estivesse em uma ligação e senta por um minuto. Ao se levantar, aponta uma arma para o segurança. O vigilante entrega a arma de trabalho. Veja que as pessoas se assustam e, na sequência, o assaltante sai, mas esquece o capacete e volta para pegá-lo. Em seguida, deixa o Hospital Infantil Lucídio Portela como se nada tivesse acontecido. Toda a ação durou cerca de quatro minutos. E na presença de várias crianças que estavam na recepção ali do Hospital Infantil Lucídio Portela, meu Deus do céu. Em nota, a Fundação Piauiense de Serviços Hospitalares diz entender que os hospitais, os quais gere, estão suscetíveis a esse tipo de ocorrência, imprevisível e inesperada, mesmo seguindo todos os protocolos de segurança. A Fundação já solicitou explicações à empresa licitada que oferece o serviço e pretende otimizar o modo de operação. O documento destaca que a Fundação Pública preza pela segurança física dos pacientes e dos colaboradores e vai apurar a ocorrência rigorosamente de forma a evitar outras eventualidades, como essa que aconteceu ontem aí no Hospital Infantil Lucídio Portela.